A brucelose é uma campanha que foi aberta, mas ela corre o ano todo, porque o produtor pode vacinar em qualquer mês, e em qualquer mês ele declarar a vacinação junto ao escritório da ADEL. A vacinação de brucelose é uma única dose para os animais de uma faixa etária determinada, ou seja, e para sexo determinado. Só pode vacinar as bezerras, ou seja, as fêmeas, de 3 a 8 meses, e é uma única dose na vida. Com isso o produtor imuniza e a gente vai conseguir baixar a prevalência da doença no estado. É uma vacina que pode ser transmitida ao homem, ao animal contaminado, ou seja, o animal que está com a doença. Ao parir, ele elimina restos placentários, líquidos placentários, contamina o pasto, e consequentemente corre o risco de amanhã, depois você tinha dois animais, você passa a ter quatro, cinco, além de problemas de orquítenos machos, de fertilidade dos machos, e principalmente fertilidade das fêmeas. E um dos grandes problemas é o aborto, que ocorre em torno do sétimo mês. Então o produtor espera sete meses, nove meses para a vaca para ir, e quando ela chega no sétimo mês está abortando, ele perdeu todo o ano. Então a vacina barata e uma única dose.